Na morena, sei lá, rouba a cena Na morena E aí vai ter uma parte que a música vai ficar bem calma Sim, eu não consegui Fala galera do Idenseiro Estúdio Bom dia pra quem tá de dia Boa tarde pra quem tá de tarde Boa noite pra quem tá de noite Você acha que é o mesmo dia Mas é outro dia, porque eu tô com Outra roupa Mudei completamente Estou disfarçado Gente, hoje Essa coreografia Sucesso demais Eu queria dedicar esse vídeo hoje Pro nosso amigo Riquelme Apaixonado, o Riquelme é muito apaixonado Gente, ele passa de manhã De tarde, de noite, de madrugada Na rua, no ônibus No colégio, no racha Todo canto ele tá escutando essa música E quando ele não tá escutando, ele tá cantando essa música E o nome dessa música é Morena Porque ele não para de pensar na Morena E é isso, gente Vamos aprender hoje Morena Vamos com a gente Que é sucesso Simbora! Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da Morena Do beijo da Morena E é isso, gente Bota aí na vinheta já Essa música é sucesso Vocês já viram aí Que meu falsete é bem parecido Com o do Lula Santana, né? Então vamos nós Seguinte, ó Coreografia de hoje Morena Vamos aprender alguns passinhos básicos Pra você aí Ensinar na sua aula de fitness Pra você que é instrutor E pra você que é aluno Pra você arrebentar Beleza? Eu vou ensinar aqui, ó Os momentos chaves Que você vai ensinar pra sua turma E se você quiser botar um gritinho Você vai poder botar um gritinho Nesses momentos que eu falar Também, tá? E você que é aluno Se você quiser se dar um grito aí Sozinho na sua aula Beleza? Então vamos nós, ó A gente vai começar com a nossa perna E vamos aprender primeiro O movimento da perna, tá? Vai começar com a direita passando Depois a esquerda passa, ó Uh! Show de bola Finalizou esse movimento Aprendeu esse movimento A gente vai encaixar agora o braço, ó Braço direito Vai por baixo E a mão esquerda vem por cima Tá? E aí a gente vai, ó Fisei Voltei Show? Perfeito? Sete Oito Passei Voltei Esse é o primeiro passo da coreografia, ó Lembra que a mão vai espalmada assim pra baixo, ó E depois pro outro E depois a gente vai aprender agora o próximo passinho E o próximo passinho é aqui, ó A gente vai fazer Pisa Pisa E baila De lado Ó Direita Esquerda Bailou Voltou E se você é instrutor, tá assistindo esse vídeo Tá aprendendo pra passar na sua turma Bota elas pra botar um gritinho aqui, ó Ui! Então, ó Pisa Pisa Ui! Marca a gente Filma aí você fazendo na sua turma E marca a gente que eu quero ver você fazendo esse gritinho aqui, ó Oficial do Indenso Tô oficializando agora Então, vamos nós, ó Passei Passei Pisa 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 Ui! Ó Quero ver vocês em casa também, tá? Quem tá só aprendendo a dançar aí E aí a gente repete agora pra esquerda, ó Pui O mesmo passo, agora começando pra esquerda, ó Pisa 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 Ui! Show! Perfeito Você que é instrutor também, é muito importante ensinar esse movimento aí Pra sua turma Porque ele é um pouquinho desafiador, tá? A gente acha que não Mas ele é realmente um pouquinho desafiador Então, vamos pro próximo passinho, né? Finalizou Isso aí A gente vai fazer quatro vezes esse passo, ó Pro lado Pro outro Pisa Pisa Ui! Pro lado Pro outro E Pisa Pisa Ui! Show! Finalizou esse primeiro movimento A gente vai para o próximo Acertou, miserável E aí a gente vai, ó Embaixo pra frente Embaixo pra frente Atrás Atrás Atrás, ó Embaixo pra frente Embaixo com as duas mãos, ó Aí aqui a gente vai Esquerda embaixo E direito em cima, ó Pisa o pezinho direito atrás E troca Pisa o pezinho esquerdo atrás Massa Baixo Baixo, frente Baixo, frente Atrás Atrás Beleza? Finalizou esse movimento A gente vai dar duas pisadinhas, ó Um E dois Um E dois Duas pisadinhas Pro lado E pro outro Com a perninha cruzada Dá uma vontadezinha de cair? Dá Mas se controla que vai dar certo, ó Um E dois Um E dois E aí você vai mexendo o bracinho, sabe? Fazendo um negocinho Cuidado Show? Então vamos nós, ó Embaixo pra frente Embaixo pra frente Bailei Bailei Agora vai Um E dois Um E dois Massa E assim que você finalizar esse movimento A gente vai aqui, ó Tchá 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 Todo mundo junto Cinco Seis Sete Oito Tchá 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 Só que esse movimento, gente É na velocidade Cinco do creio Tchá 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 Beleza? Então vem comigo Cinco Seis Sete Oito Tchá 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 Massa Beleza? Então solta essa primeira parte aí de DJ Ricciardo pra gente aprender Atenção 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 O que eu dei pra você Tudo Atrás Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Dois Dois Tchá 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 Massa Show E aí, ó Tchá 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 Pra ensinar, gente É fácil Por quê? A gente assiste o vídeo e vê que é uma coisa muito mirabolante Meu Deus do céu Eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida Que passo difícil What the fuck Só que não é muito bem assim, tá, galera? É mais ou menos isso aqui, ó Você vai aprender essa movimentação e vai repetir ela todas as vezes Como assim, Lucas? Presta atenção, ó Pra frente Pra trás Dois pro lado Dois pro outro De novo Frente com a direita Pra trás com a direita Dois pra direita Dois pra esquerda Pra frente com a direita Pra trás com a direita Dois pra direita Dois pra esquerda Massa O que é que vai mudar De um passo pro outro? O que vai mudar, gente? É basicamente os braços Tá? A gente vai, ó Joguei Voltei Dormi Dormi Repete Culpa da morena O beijo da morena Então, na primeira parte O braço vai aqui Volta aqui Você dorme Você dorme Aí repete Pra frente Passa a mão no cabelo Quando for a morena Uh E aí manda um beijinho Pra morena Com o braço Do mesmo lado Da perna que tá indo Um e dois Um e dois Que é o beijo da morena Aí repete Se na balada Eu 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 X Que ir dormir Não é café Não é culpa da morena O beijinho O beijo da morena E diz É só o braço Tá Se você estiver ensinando Fazer se ela rouba Se ela rouba a cena Beleza? Aí ó A gente vai repetir o passinho Massa E aí repete Mesma sequência Tudo de novo Até chegar no refrão Beleza? E aí Beleza? E aí repete Tudo direitinho Aí de novo Como a gente já aprendeu Na primeira parte Beleza? Solta aí a segunda parte De J.R. Kelman Pra gente aprender Algumas coisinhas Que vão mudar Solta aí Segura de novo Segura de novo Segura de novo De novo De novo Mesmo sabendo que As minhas chances São praticamente nuas Quero ouvir Sobre o coração E a gente procura Lá vou eu deitar Na minha cama Me virar pro outro lado E esquecer Não esqueci Eu não consegui Beleza? Essa é a cabeça, galera É uma coisa muito bacana Tá A gente vai repetir o passinho Completinho de novo Dona Santana Que serve me convidar A fazer uma participação Em inglês Beleza? E é isso, gente Na segunda parte A gente não vai ter Aquele bracinho Não vai ter O tchá, 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 tchá Só repete aqui E vem tudo direitinho Completinho Tudo perfeitinho Beleza? E aí tem mais um detalhe Que é o quê? A gente vai fazer isso aqui Da morena Sei lá Arroba a cena Da morena E aí vai ter uma parte Que a música vai ficar Bem calma E aí todo mundo vai achar Que a música acabou E aí quando você Menos esperar E aí repete isso tudo De novo aí Até morrer Tá Então Solta aí DJ Vamos dançar agora Uma completona Aí pra vocês Pra vocês acompanharem a gente E o mais importante Gente É aprender a sequência Da coreografia Tá O que é que vem Depois de cada coisa E isso só fica fixo Depois que você treina bastante Então Simbora pra coreografia Vamos dançar uma Completona agora E é isso Tchau Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu zerar Não falo O esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz O que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo Da loura Eu lembro da morena Farei no segundo exato Que os seus lábios falsos Tocarão os meus E sempre que alguém Me perguntava Dizia Sinto nada O amor É vapor ou morreu Mesmo sabendo que As minhas chances São praticamente nulas O meu coração Ainda te procura Lá vou eu deitar Na minha cama Me virar pro outro lado Esquecer Não esqueci Eu não conseguir dormir Se não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Sim Sim A balada Eu Gato Eu me colo Na O da morena O beijo Da morena E é isso galera Isso foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês não tenham explodido os tímpanos de vocês Com a minha voz linda, perfeita, maravilhosa Tamo junto Até a próxima Não se esquece de se inscrever no canal E botar a hashtag Pediu gravou E botar a música que você quer que a gente grave aqui Um beijo pra vocês Até a próxima Muito obrigado por dançar todos os dias com a gente Tchau Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faz o esquema É culpa da...